Oi meus alunos, vamos dar início aqui a nossa quinta aula da disciplina dando continuidade ao centro cirúrgico. Na verdade hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a SRPA, sala de recuperação pós-anestésica, que é assim imprescindível, importantíssima nesse processo aí do paciente de cirurgia, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho sobre esse ambiente da sala de recuperação pós-anestésica. Olha só a foto de uma sala, claro, de um hospital que não é daqui, né gente? Mas assim, basicamente a mesma organização, tá bom? Então a gente tem aí uma maca cirúrgica para fazer o transporte do paciente, temos um carrinho de emergência com DEL e desfibrilador, esse carrinho de emergência equipado com várias drogas, né, que a gente sabe como deve ser. Temos aqui monitor, para monitorar o paciente é imprescindível, certo? Então eu preciso monitorar o paciente nesse pós-operatório, nesse período aí de recuperação anestésica, porque ele ainda está sob o efeito da droga, né? Ele tá ali no pós-operatório imediato, então pode acontecer alguma intercorrência, preciso ter disponível oxigênio, ar comprimido, né? Então enfim, todo equipamento, como se fosse uma minizinha UTI, certo? Eu preciso ter nessa salinha de recuperação pós-anestésica para conseguir dar uma segurança ao paciente, a equipe. Ah, Tamiris, é uma enfermaria à parte? Fica ali a portinha fechada? Não. É como se fosse, gente, uma UTI mesmo, fica assim aberto o espaço para que a equipe visualize o que está acontecendo com o paciente. Então vamos entender que o paciente está anestesiado, então ele não, muitas vezes ele não vai conseguir gritar, se ele estiver sentindo dor, né? Ele não vai conseguir expressar alguma coisa, eu vou ser, eu vou conseguir definir esses parâmetros pelo monitor, né? Então com a frequência cardíaca mais elevada ou mais baixa, com um padrão respiratório que foi modificado ou não, então tudo isso aí a gente consegue perceber visualizando o mesmo ambiente. Então deve ser um ambiente assim que a equipe tem um acesso bem facilitado, tá? É a área que se destina à permanência do paciente logo após o término do ato anestésico-cirúrgico. Então terminou a anestesia, o procedimento cirúrgico, né? Utilizando anestesia, eu vou levar esse paciente para essa outra área, eu vou liberar a sala cirúrgica, porque vai acontecer outra cirurgia, precisa higienizar. Então enquanto limpa a cirurgia, limpa o espaço físico, o paciente está sendo ali monitorizado em um outro ambiente até que esteja seguramente equilibrado, restabelecido para ser encaminhado para a enfermaria. Então é uma área assim bastante importante. Consiste num setor onde são dispensados cuidados intensivos após anestesia e cirurgia. Então é como eu falei para vocês, funciona como se fosse uma UTI mesmo, tá? Então eu devo ali ficar com a atenção redobrada daquele paciente que acabou de passar pelo procedimento e estar ali sob efeito das drogas anestésicas. Objetivo da SRPA, proporcionar a recuperação dos pacientes e prevenir e detectar complicações relacionadas ao procedimento cirúrgico. Então, precocemente eu consigo entender se o paciente evoluiu bem ou mal naquela cirurgia. Então ele vai vomitar logo, ele não vai vomitar, ele vai sentir dor, ele não vai sentir dor, o curativo dele tá sangrando, o dreno dele tá fluindo, ele tá urinando pela sonda, não tá urinando. Então eu consigo entender nesse processo imediato de pós-operatório como o organismo está se comportando, né? A partir daquele momento. Então eu consigo corrigir, inclusive, se houve alguma falha, eu consigo corrigir, abrir novamente paciente, se for o caso. Então eu, como é um ambiente que tá ali dentro do centro cirúrgico, eu consigo encaminhar rapidamente de novo pra sala de cirurgia, se for necessário. Então eu consigo dar atenção que o paciente merece nesse período crítico. O foco da assistência de enfermagem na SRPA é assistir o paciente até que ele tenha se recuperado dos efeitos anestésicos. Isso é, até que seus sinais vitais e funções motoras e sensitivas retornem ao mais próximo do pré-operatório. Como assim? Eu falei pra vocês que a enfermagem, ela atua muito com essa questão do monitor, de visualizar os parâmetros de normalidade ou não. Então se a gente cuida do paciente, se a gente tem que prover o cuidado, a gente vai olhar ele como um todo e tá observando mínimos detalhes dentro dessa sala de recuperação pós-anestésica. Então eu devo visualizar se o parâmetro de normalidade dos sinais vitais dele, por exemplo, estão bons. Então bem próximo ao período pré-operatório. Como assim, Tamires? Se o paciente foi operar, aí eu verifiquei a pressão arterial dele, né? Antes de acontecer a anestesia cirurgia e a PA dele tava 120 por 80. É claro que eu falei pra vocês que as drogas anestésicas acontecem o quê, gente? A tendência é que você tenha um rebaixamento do sistema nervoso central, então que a pressão até baixe um pouco ou pode se alterar também, dependendo da droga que foi utilizada. Então se o paciente, por exemplo, chegou na sala de recuperação pós-anestésica com a PA de 90 por 60, tá perto de 12 por 8, de 120 por 80? Não. Então eu preciso equilibrar essa pressão arterial, pra dar uma estabilidade àquele paciente, pra que ele consiga se recuperar da melhor maneira. Então é mais ou menos levar como parâmetro os sinais vitais dele de normalidade, de como mais ou menos ele entrou, pra que ele saia mais ou menos com o mesmo padrão de estabilidade dali, tá? Entendendo que as drogas influenciam muito nesse processo de regulação aí de padrão de normalidade. O paciente pode ficar ali naquela sala de recuperação de 1 a 6 horas. Isso aí depende de quê? Da complexidade do procedimento cirúrgico. Foi uma cirurgia de grande porte, de pequeno porte, foi utilizada anestesia local, o paciente foi entubado, é uma cirurgia de anestesia geral, uma raquia de anestesia. Então tudo isso aí depende como e o quanto de tempo o paciente vai ficar naquela sala sendo monitorizado ali com uma permanência maior ou menor, tá bom? Então de 1 a 6 horas. A responsabilidade é do anestesista. Então se ele que conhece a droga, que ele administrou, ele sabe as reações possíveis naquele organismo. Então a responsabilidade imediata dessa sala é dele. Então a enfermagem e os demais médicos dão suporte apenas. Então é claro que é porque o anestesista é o responsável que eu vou deixar de verificar o monitor, que eu vou deixar de monitorar o paciente, que eu vou deixar de verificar se a sonda tá saindo a urina, se eu vou deixar de verificar o curativo. Não. Eu vou sim cuidar do meu paciente, mas sabendo que o responsável por ele é o anestesista. Eu sou uma corresponsável, tá? Então eu pratico o meu cuidado, mas eu dou o suporte necessário que for para aquele paciente, para aquele anestesista. Assim como os outros médicos que estão ali, cirurgião, etc. A localização deve ser dentro ou próximo do centro cirúrgico. É mais seguro que esteja dentro, tá? Dentro da sala cirúrgica? Não, dentro do centro cirúrgico. Então pode ser uma sala anexa, certo? Que eu consiga ter uma visibilidade boa, para que a equipe consiga ter acesso ao paciente com mais facilidade, consiga monitorar ele da melhor forma. Então o ideal seja o mais perto possível. Inclusive porque tem esse tempo de sair da sala cirúrgica e ir para a sala de recuperação pós-anestésica. Então quanto mais perto for, né? E quanto menos trabalho der esse deslocamento do paciente, melhor para a equipe como um todo, certo? O período de recuperação é considerado crítico. Portanto, necessita de vigilância contínua das equipes que atuam no setor. Porque além de serem submetidos ao estresse cirúrgico, recebem também drogas anestésicas. Então é considerado um período bem difícil, bem crítico, que a gente deve ter uma atenção muito redobrada. A vigilância contínua do paciente, porque ele acabou de passar por uma agressão, né? Então por um estresse muito grande no organismo, que é um procedimento cirúrgico. Além das próprias drogas anestésicas. A maior incidência de complicação anestésica e pós-operatória acontece nesse período. Então logo no pós-operatório aí, imediato. Então é o período crítico que a gente tem para visualizar se o corpo conseguiu aceitar bem aquele procedimento. Se ele não vai evoluir com nenhum tipo de sequela, né? Com um tipo de reação adversa. Com náusea, com vômito, com febre, com secreção. Então enfim, é um período bastante crítico ali que deve ser atendido ao paciente com bastante responsabilidade. E aí a gente define um pouquinho agora esse pós-operatório, que a gente começou a falar lá atrás um pouquinho dos períodos operatórios. Aí eu falei para vocês que iria falar um pouco mais na frente do pós. E a gente entra agora no pós-operatório imediato e o pós-operatório mediato. Tem ainda, gente, o pós-operatório tardio, certo? Certo que é aquele que passa alguns meses, o paciente ainda tendo que voltar para a consulta, né? Para ver se está tudo direitinho com a cirurgia. Então um, dois, três, seis meses, um ano, né? Vem fazendo as revisões. Então é considerado pós-operatório tardio. Então vamos conhecer agora o imediato. O nome já diz. Imediatamente. Então quais os cuidados que imediatamente quando acaba a cirurgia eu preciso fazer no paciente? Transferir o paciente para a cama, manter o leito horizontal de acordo com o tipo de cirurgia de anestesia. Quando a anestesia, por exemplo, foi uma hacke anestesia, a gente mantém sempre, gente, o paciente em zero grau. Então deitado sem nenhum tipo de travesseiro, sem nenhum tipo de levantamento de cabeceira. Então é zero grau mesmo. Porque essa hacke anestesia, ela precisa dessa posição do paciente ali para que não evolua com alguns tipos de complicação, tá? Monitorizar os sinais vitais sempre. Imediatamente deve ser feito isso. Para saber como é que está essa resposta do organismo até que tenha um padrão de normalidade, né? A gente já conversou sobre isso. Observar os níveis de consciência do paciente. Ele está acordando, ele está acordado, está comatoso, ele já está verbalizando, ele está chorando, ele está agitado, ele está tranquilo. Então esse nível de consciência e de comportamento do paciente deve ser avaliado também. Agasalhá-lo. Por quê? Porque causa hipotermia as drogas anestésicas. Além da droga causar, mexer com o sistema nervoso central, a sala cirúrgica é muito fria. E o paciente vai estar o quê, gente? Despido, vai estar nu, né? Então aquela camisolinha é muito fininha. Os panos cirúrgicos ali não são suficientes para esse aquecimento. Então eu preciso agasalhar para evitar hipotermia. Observar os curativos, as infusões, os drenos, as sondas. Então se tudo está funcionando direitinho, o soro está gotejando, o curativo está limpo, o dreno está saindo a secreção, a sombra está bem colocada, a urina está saindo. Então tudo isso aí deve ser avaliado imediatamente também. E você continuar observando. E administrar medicações CPM, conforme prescrição médica. Então verificar direitinho todos esses cuidados aí imediatamente. Cuidado mediato, aí já depois de 24 horas. Então imediato, gente, às 24 horas, logo depois do procedimento, tá? O mediato é no dia depois, então as 24 horas depois. Então permaneço controlando os sinais vitais? Sim, porque dependendo da droga anestésica, dependendo do tipo de cirurgia, o paciente demora mais de se recuperar. Então eu permaneço ainda assim controlando os sinais vitais. Controlar infusões venosas, então soros, medicações. Verificar o balanço hídrico, então quer dizer, a urina, né? Se está saindo direitinho, o paciente já consegue ir no banheiro, já está com sonda. Enfim, atentar para a normalidade do pós-operatório. Então depois de um dia, como é que esse paciente está evoluindo? Como é que está a ferida cirúrgica? Está vermelha? Está saindo secreção? Estourou algum ponto? Então tudo isso a gente vai verificar. Mudança de decúbito é muito importante. Principalmente para o paciente que é mais debilitado. Para que ele está mudando esse decúbito aí, para não causar nenhum tipo de prejuízo de escaras, nenhum tipo de ferimento. Deambulação precoce deve ser estimulada o quanto antes. Então passou efeito anestésico, o paciente deve ser estimulado a deambular. Para evitar risco de trombose. Porque ele fica ali muitas horas deitado, né? O médico manipulando ele na cirurgia. Depois ele fica mais algumas horas deitado passando anestesia. E a circulação sanguínea, ela precisa fluir com mais facilidade para que não cause trombos. Então a deambulação precoce é importantíssima, tá? Auxílio da higiene na alimentação. Então eu vou dar o primeiro banho, auxiliá-lo no primeiro banho. Na higiene pessoal dele, escovação dos dentes, pentear o cabelo, enfim. Na alimentação também. Então já foi liberado o alimento. Então vamos ver a dieta, como é que ele está aceitando. Ele come e vomita? Ou ele come e está conseguindo deglutir direitinho? Está conseguindo ir ao banheiro depois que ele se alimenta? Enfim. E os curativos, trocar sempre que for necessário. Existem algumas feridas cirúrgicas. E não tem necessidade de curativo pós 24 horas. Mas tem algumas com dreno, né? Que eu preciso estar trocando aí com uma certa frequência. Então aí a gente vai continuar esses dias depois do procedimento. para fazer esses cuidados todos aí. Critério para alta na sala de recuperação pós-anestésica. Então o paciente também vai receber alta lá de dentro do centro cirúrgico, né? De dentro da sala de recuperação pós-anestésica para que ele seja encaminhado, enfim, a enfermaria, para que veja o seu familiar, né? Que receba visitas. E que se dê a continuidade do cuidado dele em outro setor. Então quando é que o paciente pode, então, sair dessa salinha aí para a enfermaria? Quando recuperar completamente sua consciência? Então quando ele já estiver verbalizando. Mesmo que ainda com um pouco de dificuldade, mas o paciente já está lúcido, orientado, né? Pode estar indo um pouco sonolento, mas já sabe quem ele é, onde ele está, o que ele está fazendo ali. Então já é um nível de consciência recuperado. Estabilidade cardiovascular, de função respiratória. Então os parâmetros lá de normalidade de sinais vitais, né? De coração, de pulmão. Função motora recuperada, então, por exemplo, uma raquia anestesia paralisa os membros inferiores. Então ele voltou já a sentir, está conseguindo mexer os pés, né? Que o paciente vai sair de lá correndo. Mas se eu já consigo devolver a movimentação, já é um indício que ele está em boa recuperação. A dor deve estar controlada. Então o paciente está morrendo de dor, eu vou mandar ele para o leito? Não, primeiro eu vou medicar, vou aguardar, né? Para ter esse controle de dor, para que dê um conforto maior a ele. Náuseas e vômitos ausentes ou sob controle. Então é claro que tem organismos que evoluem, né? Com essa questão de náusea e vômito com mais facilidade, outras pessoas não. Isso depende também da cirurgia, do metabolismo, da droga anestésica. Então esse paciente vai sair vomitando de lá? Não, eu vou controlar primeiro essa ânsia, né? Essa náusea, para dar um conforto mais aí. O débito urinário de pelo menos 30 ml por hora. Então eu vejo lá na sonda, se pelo menos 30 ml por hora de permanência que ele ficou, está saindo ali de drenagem de líquido, né? De diurese. É importante para saber se o rim dele está funcionando direitinho. Ah, mas a cirurgia não foi no rim. Não importa, gente. Quando a gente mexe alguma coisa no nosso corpo, todos os outros órgãos, todos os outros sistemas, eles acabam sofrendo um pouco também, né? Então essa questão do rim deve ser bem avaliada, para o paciente não fazer hemodiálise sem necessidade, né? Saturação de oxigênio adequada. Então o paciente estava entubado lá na cirurgia, aí ele foi extubado, que a gente chama, né? Quando tira o tubo. Aí eu botei lá uma máscara de Venturi, depois eu tirei e botei um catéter. Ele já está conseguindo respirar direitinho, com o ar livre, né? Sem nenhum tipo de auxílio de oxigênio. Então em ar ambiente, como é que está essa saturação de oxigênio? Está acima de 94, que é o ideal, né? Então eu boto lá o oxímetro, eu vejo que está 97, está 98, 99, está 100, está ótimo. Então a saturação de oxigênio deve estar adequada, sem uso de nenhum tipo de oxigênio extra. Curativos devem estar limpos. Então está sujando ainda demais o curativo, eu vou trocando, trocando, e deixo o mais limpo possível para encaminhar o paciente, né? Com o curativo limpinho e seco. E finalizando, gente, a gente precisa dar uma nota para esse paciente. A gente não. Quem vai dar é o anestesista. Isso que fique bem claro para vocês, tá bom? Vocês conhecem a escala de Glasgow, já ouviram falar? A escala de Glasgow, gente, é uma escalazinha, é uma tabelinha que a gente vai dando nota ao paciente de acordo com o nível dele neurológico. Então, tipo, abertura de pupila, resposta verbal, nível de consciência. Então, dependendo do nível do paciente, a gente vai aplicando uma nota, soma e define o estado dele, tá? Esse score de Aldrete, ou de Aldrete, como queiram falar, é como se fosse uma tabelinha também que o anestesista vai utilizar para pontuar o paciente. Então, se o paciente estiver entre nota 7 e 8 nesse pós-anestésico, ele pode já ser encaminhado ao leito. Mas se estiver com nota 5, com nota 6, então ele ainda precisa de cuidados ali, ainda precisa ficar nessa salinha, até que se recupere mais e seja encaminhado. Então, o anestesista obrigatoriamente tem que registrar em prontuário essa nota, esse score de Aldrete, ou de Aldrete, com a pontuação mínima de 7 ou 8, para que o paciente seja encaminhado ao leito com segurança. Então, a alta do paciente é mediante também essa nota obtida pelo anestesista. Finalizamos por aqui, mais uma aula. Vamos ter agora mais alguns encontros aí, vou falar um pouquinho de instrumentação, algum tipo de rotina aí do centro ainda, um pouquinho sobre anestesia. Mas, enfim, espero que estejam gostando. Qualquer dúvida, para eu estar à disposição. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.